Música Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Olá, estou aqui hoje para falar sobre a minha Amarilis, mostrar para vocês como ela está linda, florida, meu abacaxi em vaso que está frutificando e deixar para vocês aqui também mostrando um suporte que me ajuda muito no meu pequeno espaço. De repente para você também vai ajudar. Vocês estão vendo aqui esse suporte para plantas? Ele cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vasos. E eu gosto para colocar minhas orquídeas porque deixa as raízes livres. Se a raiz quiser sair aqui por baixo, aí ela pode sair e não aperta, sabe? E não toma espaço porque olha, vocês estão vendo? Mesmo sendo plantas grandes, elas conseguem ter espaço aqui para elas. Aproveitar, deixa eu mostrar aqui, olha essa lindona que abriu. Olha que linda, gente. Olha as raízes. Então, eu gosto muito, eu já tenho esse daqui, comprei mais esse e é dessa marca que eu não estou fazendo publicidade, é Regaplan. E ela é, eu encontrei na Garden e ela é assim, olha, ela desmonta e dá para ficar menor, olha, estão vendo? Dependendo, dependendo do seu espaço. Então, ela é fácil de manejar. Deixa eu mostrar uma outra. Olha, eu tenho esse outro aqui, olha, que eu coloco as minhas suculentas, tem aqui também um dendóbrio, estão vendo? Ajuda muito e o bom, olha, que para limpar, para lavar o quintal, fica super fácil, porque fica livre a água e elas ficam suspensas. Não pega muito calor de baixo, no meu caso aqui é piso frio, ajuda bastante. Deixa eu falar o preço para vocês, eu paguei R$ 68,00. Deixa eu focar. Olha lá, R$ 68,00 eu paguei. Então, eu não acho caro, porque eu acho que para remanejar e ficar prático para a sua limpeza, um suporte desse ajuda bastante. Gente, deixa eu mostrar para vocês, minha Marilis, eu até mostrei no meu outro canal que eu tenho, que não é de plantas, é sobre tudo, eu posto lá, olha como ela está linda. Ela não floriu o ano passado e esse ano ela veio com essa floração maravilhosa. Ela está aqui, nesse vaso aqui, a meia sombra da jabuticabeira. A Marilis é uma planta que é um bulbo grande, parece um tubérculo. Aqui fica como se fosse uma batata. E ela dá essa haste, bem comprida. E geralmente nessa época, que está saindo inverno, primavera, pelo menos a minha, é que ela vem florir. E olha que linda, olha o tamanho da flor, gente. É muito grande e linda, a minha vermelha. A minha rosa do deserto também já está vindo, ó, com botão. Gosta de bastante sol, viu, gente? Rosa do deserto. E olha só que flor linda. Deu até um destaque, né? Aqui no meu pé de jabuticaba. Gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui. E meu abacaxi demorou um ano e meio para ver o primeiro fruto. E olha que gracinha. Ele aqui está crescendo. Gente, para mim foi, assim, o máximo ver o meu abacaxi, porque eu já estava com medo de eu não ter sucesso. Mas demorou. Porque veio é da coroa, eu deixei raizar, plantei nesse vaso e é agora que ele veio dar o fruto. E eu estou bem contente. Eu falei, deixa eu mostrar para o meu, para o pessoal que está aqui no canal Unilk Life, para mostrar que é possível, sim, você coter no seu jardim pequenininho, de repente, um sucesso desse de ver no seu vaso você colher um pé de abacaxi. Muito bom, né? Gente, aqui está meu dendóbrio, que também já está florindo. Eu já havia mostrado quando começou a nascer as gemas. E agora ele abriu, está lindo, lindo. Esse vaso é um vaso com reservatório. É um vaso de reaproveitamento, que era um pote de whey. E eu aproveitei, vou até deixar o link de quando eu plantei, como é que eu fiz. Aproveitando. Eu gosto muito de reaproveitar. Em vez de você ficar gastando, comprando vasos, de repente você pode aproveitar muito. E ele está lindo aqui, ainda tem uns botõezinhos aqui para abrir, mas eu acho muito fofo. Gente, as catleias sempre deixam na parte que toma mais luz. Olha, está vendo? Essa está vindo com o botão. Já já que ela abre. Veio a espada, abriu. Então, você coloca na parte mais clara, onde toma mais luz. Deixa as falenópsis na parte mais embaixo, porque ela não precisa de tanta luz como as catleias para florir. O importante é dar a elas luminosidade suficiente para que possa induzir o botão a surgir. É igual essa daqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Olha, ela abriu e vem mais uma. Está vendo essa espada? Já está vendo lá o botãozinho já já que rompe a espada. Então, deixa as catleias, onde ela vai tomar mais luz, que aí ela vai florir. E as falenópsis, ó, essa é celogene, não precisa de tanta luz. Põe ela na parte mais baixa, mais fresquinho. E as catleias suportam um pouquinho mais o calor. Por isso que eu estou colocando essa na parte de cima. Estou organizada aqui, ó. Ficou bom, ficou fácil para eu mexer. Ó, catleia, catleia. Aqui embaixo, ó, outra catleia. Agora, lá na parte de baixo, ficaram as que não precisam de muita claridade. É isso. Queria aí compartilhar com vocês, como vocês otimizarem o espaço de vocês, se é minúsculo igual o meu. Usando suportes para plantas, olha, dá para otimizar bastante o espaço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha. Se inscreve aí no canal. E me sigam lá no Instagram. Milka Live Decorações. Gente, um grande abraço. Um beijo a vocês. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.